E tenhamos a certeza de que a maioria massacrante da pátria amada só espera de nós um sim, a prisão em segunda instância. Quem duvidar, basta consultar por pesquisas em casas, em residências, em faculdades, onde quer, se não é uma maioria massacrante que deseja do Congresso a sua ação, que deseja do Congresso a sua vontade feita. Ou seja, que saibamos ouvir a voz das ruas, porque só estamos aqui por elas, por elas. E eu nunca abri mão de ouvi-las na eleição presidencial, ouvi, mesmo ela discordando de mim, que não era o Davi o meu candado, na questão da reforma da Previdência, que eu não concordei, mas o meu público concordou, eu obteci a ele, e eu vou continuar assim. Na minha pesquisa atual, comandada de São Paulo, que impede robôs, impede qualquer tipo de gente de votar duas vezes, enfim, é uma pesquisa bem filtrada, está lá o resultado, pode entrar no facebook.com.brcajurugoiás. Eu não sei se é um exagero, talvez seja, para mim o número está muito alto, mas, no momento, chega a 95% dos consultados o desejo de ver este Senado aprovando, nesta quarta-feira, na CCJ e no plenário, a prisão em segunda instância. É a realidade, não é exagero. Não é exagero, então, não? Não é exagero, é a realidade. É impressionante, porque é muito difícil uma pesquisa, 95%, né? Nem Jesus Cristo, né? Obrigado, presidente. Senador Cajurus, cumprimentos. Linguagem direta, franca, Vossa Excelência é o estilo, e certamente corresponde à expectativa de Goiás, do seu Estado e de todo o Brasil, num momento polêmico, de contradições, num momento de angústia, desesperança de muitos, mas, certamente, ainda reavivando as esperanças maiores do povo brasileiro de viver numa nação democrática e justa. E aí Obrigado.